E o Espaço Mix está de volta nesse programa tão especial e na comemoração de 500 edições, a gente faz uma parada nesse espaço da cidade que recebeu uma considerável transformação nos últimos anos, a Praça Roosevelt. Rodolfo, a última vez que a gente conversou sobre a praça foi sobre os destinos que ela deveria tomar, isso aqui era totalmente, completamente diferente, e vamos relembrar como é que era? Você tem ainda na mente aí como é que era essa praça? Claro, eu convivi com a Praça Antiga durante quase 10 anos e era bem diferente, né? Aqui onde a gente está, começando um pouquinho aqui mais pra frente, tinha um grande bloco de concreto, uma plataforma, sei lá, miles e miles de toneladas de concreto, e embaixo disso viviam os traficantes, os sem-teto, e tinha muito tráfico de drogas aqui nessa região, chegou a ter assassinato. A ideia da prefeitura é destruir essa área de concreto, retirar isso, deixar o lugar plano, onde vão existir um gramado, algumas áreas de teatro aberto. A gente comentava que talvez, né, tivesse um espaço realmente adequado pro teatro aberto aqui, né, uma arena, isso não aconteceu? Não, quando começou a reforma da praça, os teatros não foram consultados, então eles fizeram uma reforma totalmente alheia ao que estava acontecendo na calçada, o movimento dos teatros. A gente viu aqui vários skatistas, mas no geral, qual tem sido a ocupação da praça, né? Ela tem obrigado vários eventos? Então, tem uma... porque é uma praça de verdade, eu acho que é a praça mais praça de São Paulo é aqui, porque você tem desde os skatistas, o pessoal do circo, que vem praticar malabares, o pessoal dos patins, fora o pessoal do teatro, que faz intervenções na praça também. Naquela época a gente contou seis teatros, de lá pra cá nesses seis anos, mudou alguma coisa? Aumentaram o número... aumentou o número de bares e diminuiu um teatro. Pensando aqui na praça, o que você acha que ainda pode melhorar? Se é que tem algo a melhorar? Eu acho que o policiamento é muito bom, é uma região segura, aquela área ali eu acho que eles podiam resolver, foram quebrados todos os vidros, ficou abandonada, então é uma área que poderia melhorar, e talvez pensar, quer dizer, eles já estão organizando isso, uma pista de skate mesmo. E um dia, talvez, um sonho de ter um teatro a céu aberto. Esse não morreu ainda, né? Não, continuo sonhando. Mas tem um sonho seu que realizou, cara, porque você comentava que queria ver a SP Escola de Arte, né, aqui pronta, aqui nesse espaço, e ela rolou. Rolou, a SP Escola de Teatro foi fundada em 2009, em 2010 já começou a funcionar, e o prédio foi reformado, é um prédio inteiro, são quatro estúdios grandes, e a gente tem mais de dois mil alunos por ano, então... Eu já fui aluno aí! Obrigado por participar desse programa tão especial. Valeu, e olha, maravilha, parabéns pelo sucesso do programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.